E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então eu vou fazer aqui o estrada principal, mas eu vou tentar no modo hard, né? Então eu tentei no último vídeo e agora eu vou tentar terminar as demais fases, tá? Então antes disso, deixa eu ver se dá pra dar uma melhorada aqui na minha personagem. Não dá! Vou dar uma olhada nela, oh great! Vou dar uma olhada nela! Tchau! 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 eu quero a outra isso você você é porque eu prefiro mais uma tranca do que shot então vamos a o 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